Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá. O Vinícius já abordou de forma bem ampla e a gente vai agregar mais um pouco de informação e mais alguns detalhes também do que foi colocado até agora. Então, iniciando, né? Começando essa parte de requisitos iniciais. Como o Vinícius falou, vai ser utilizado a unidade gestora. Unidade gestora remete ao passaporte. Por que eu estou trazendo isso nesse momento? Alguns municípios ainda não cadastraram, em toda a sua plenitude, todas as unidades gestoras do seu quadro, da sua lei de estrutura administrativa ou que está previsto ali na sua lei orgânica. Por que isso é importante? Porque esse cadastramento possibilita o próximo passo para as entregas no colário. Não só isso, também o cadastro do perfil do chefe de recursos humanos e folha de pagamento. Existe a necessidade, como eu creio que boa parte dos senhores sabem, isso tem a ver com a parte de licitação, que está sendo utilizada na plataforma colário e também o passaporte, diretamente, a necessidade de um certificado digital. Então, quando a gente observa essa questão que o Vinícius colocou da parte de análise de legislação, uma amostra grátis que ocorre, que parte dos prefeitos já estão cientes disso, e procuradores máster, acontece aqui no passaporte. Eles observam, cadastram a sua unidade gestora ali e colocam um determinado nome e a gente coloca uma pendência. Fala, olha, o nome que está na lei não é esse que você cadastrou aqui. Isso ocorre, geralmente, até com a RPPS. Então, é só um detalhe para vocês atentarem para os próximos passos vinculados à parte de cargo, à parte de verbas, que o nome que está escrito na lei, ou seja, o que está parametrizado ali, vai ser utilizado dentro da plataforma. Então, o Vinícius mencionou a questão da parte de mudança, de padrão. A gente tinha no analisador web a recepção de informações, de dados. E isso já tem um bom tempo que nós estamos coletando dados, trabalhando com eles, analisando. E agora chegou a vez de chegar o suporte do capital. Quando eu falo de um bom tempo, a gente tem, por exemplo, a parte de cargos, exigido o número da legislação desde 2009. Então, desde 2009 até hoje, nós temos o número de legislação desses cargos que foram informados pelo tribunal. Em 2014, nós começamos a solicitar a base legal de pagamento, tanto de remunerações quanto de descontos. Então, desde 2014 para cá, são dados que vão chegando continuamente, mês a mês, sobre cada remuneração, sobre cada desconto, informando para a gente no que foi baseado aquilo. Seja diferença, seja algum tipo de gratificação, auxílio, enfim. Então, essa parte aqui são os dados estruturais. É o que vai dar sustentação para todo o restante. E também a parte principal, que vai garantir integridade, tanto no sistema de vocês, quanto para a gente também, que vai receber o dado. E, no caso, esse pilar, essa coluna, é a legislação que contém cargos e verbas. E aqui, como você disse, já adentrando em algumas dúvidas que tiveram, que chegaram nas perguntas, a questão do teste. Quando você começar a cadastrar isso aqui, você é interessado para o seu sistema, você começar a fazer um comparativo. Comparativo do que você já tinha de cargos cadastrados lá, com o que você cadastrou agora com base na legislação. Esse tipo de situação vai ser muito importante para vocês garantirem que vocês estão atendendo tanto a legislação e adequando a situação que existe na realidade da folha de vocês. Outra questão, que é importante frisar aqui. O colar, isso vai ser falado, permite a integração do sistema de gestão com a recepção dos dados no tribunal. Então, essas informações que estão nos sistemas de vocês, aquilo que estiver contemplado, a empresa vai disponibilizar uma forma de vocês encaminharam para nós. E boa parte dessas informações são informações que é do dia a dia, não é nada novo, de outro nível, outra esfera. São coisas que vocês trabalham e lidam constantemente. Então, em forma de sugestão da parte de legislação, seria uma estrutura, mais ou menos dessa forma, iniciar pelo Estatuto de Servidores do MAPIPE, onde contemplar boa parte de forma de provimento, verbas, afastamentos, acumulações, e também, posteriormente, passando para os planos de cargos mais variados que tiver no município. Dessa forma, você começa a cobrir, ou seja, toda a sua estrutura de cargos que você tem ali. Então, vamos supor, fala assim, não, mas eu tenho, vamos supor, dois mil cargos, duas mil pessoas, três, cinco mil pessoas no meu município. Tá, mas você tem uma lei que geralmente instituiu, seja, mil cargos, quinhentos cargos, alguns municípios é somente um plano, ou somente uma lei que criou vários cargos. Após ele finalizar a análise, o cadastramento daquela lei, ele garantiu a integridade de todos aqueles cargos que ele está utilizando ali na folha dele. E, da mesma forma, as verbas e os outros tipos de auxílios, e por assim vai. E até descontos também. Ele está fixando o parâmetro baseado na lei. Então, alguns dos campos que vão aparecer para vocês, lá no sistema, da forma que a empresa vai disponibilizar, vai estruturar da melhor forma, que ela achar conveniente, serão isso. Ele delimitando de onde essa lei é, qual ente, qual tipo de norma, por exemplo, é uma lei orgânica do município, é uma lei ordinária, é um decreto, é alguma resolução. Depois, a gente estabelecer algum tipo de detalhamento para ir apurando mais essa norma. É um estatuto, é um plano de cargos, é um plano de benefício, é um RPPS. Depois, um rol de assuntos, que vai tratar de formas diversas, para possibilitar indexar essa lei. Bom, essa lei trata de gratificação, é afastamento, é sanção disciplinária, é auxílio, é algum tipo de diária. Outro campo, também, será para que essa lei regulamenta outro tipo de legislação, outro tipo de norma. E demais campos, como datas, datas de início de vigência, de efeito financeiro, a emenda da norma, e, como mencionado, a própria norma, o PDF da norma. Então, exemplificando, seria uma análise para poder cadastrar esse tipo de informação. Aqui, coloquei um exemplo de um texto, no caso aqui, a nossa 10.460, formulado aqui, com alguns artigos, somente para a gente poder extrair algumas informações. De onde venho, qual que é o tipo da norma, detalhe, que, ou seja, está tratando o estatuto dos funcionários públicos, a emenda, e por assim vai. Ou seja, uma leitura cuidadosa daquela legislação, possibilitará o cadastramento da forma correta, não somente para nós, será interessante, mas para vocês também. Alguns municípios trabalham constantemente fazendo auditorias em suas folhas, em suas verbas, em cargos. Esse tipo de situação já vai estar garantindo o balizamento de toda a estrutura pessoal dele. Aqui, no caso, foi um exemplo colocando um decreto referenciando as informações para extração e colocando também que essa norma regulamenta outra. No caso, esse decreto está referenciando a lei 10.460, aquela informada anteriormente, falou, olha, esse decreto aqui está regulamentando uma situação prevista lá no estatuto, naquela outra. Então, esse tipo de situação também garante integridade para vocês e integridade para nós. Feito isso, ou seja, eu cadastrei ali o meu plano de cargos, a legislação, coloquei ali os cargos que estavam previstas, aqueles detalhamentos, aqui começa o cadastramento do cargo. Atualmente, dentro lá do QDR, o arquivo que vem o quadro de cargos, ele prevê essa série de informações aqui. Às vezes vão com esse nome direto, mas de forma indireta estão essas informações contidas lá. Então, o que foi agregado de novo, ou seja, para ser incluído? Ou seja, se esse cargo é decorrente de um tipo de transformação, a descrição da especialidade, às vezes é um cargo que tem lá várias especialidades para ele. Se esse cargo é de outro ente, ou seja, isso ocorre muito às vezes naquela situação quando vem alguém à disposição, um servidor ou da União ou do Estado, e aí você tem que incluir ele na sua folha e encaminhar para o tribunal. Às vezes, é o mesmo nome de um cargo que tem na prefeitura, mas com estrutura de remuneração diversa, diferente, com gratificações diferentes, e às vezes com cargo horário é diferente, e aquilo ali acaba misturando, confundindo, para a gente e para vocês também. Então, é um tipo de informação que visa garantir essa segregação de uma forma correta. Ou seja, se esse cargo é um cargo de carreira, qual é o regime previdenciário, no caso, atrelado a esse cargo, nesse caso, essa informação, ela já era informada de certa forma para o tribunal, porém, ela era informada lá na parte de cadastro, a parte de admissão. Então, quando eu admitir, eu falo, olha, eu estou admitindo um determinado servidor e ele está vinculado a esse regime de previdência. Então, as atribuições desse cargo e requisitos de provimento. Aqui, do outro lado, a gente tem a escolaridade, que é um tipo de requisito, mas aqui é um detalhamento maior, se esse cargo possui algum tipo de requisito específico. aqui, um preenchimento simples, mas para poder deixar mais claro como é que ficaria isso, no caso, um cargo de agente de trânsito, ou seja, efetivo, regime jurídico estatutário, aqui foi colocada uma numeração fictícia de unidade gestora, mas no caso, aqui é uma secretaria de trânsito, quantitativo, o CBO dele, é um cargo de extinção? Não. Identificação exclusiva? Também não. Escolaridade? Aqui, o padrão da carreira dele, no caso, aqui coloquei alguns para poder exemplificar. Se você observar, isso aqui é a estrutura que vem em um quadro de cargos, quando você pega um plano de cargos. Está lá o cargo descrito, quais são os requisitos, é uma tabela. Geralmente, é uma tabela prevista. Às vezes, é colocada em um anexo. A carga horária, ele é decorrente de transformação? Não. Tem especialidade? Nesse caso, que a gente colocou como não. É um cargo de outro ente? Não. Mas, por exemplo, não, o servidor tem o mesmo nome, esse cargo veio de um município vizinho. Você colocaria sim. Isso aqui é de outro ente. Isso aqui não pertence à minha estrutura. Regime previdenciário, detalhamento de atribuições e requisitos de previmento, no caso aqui é a CNH-AB. Esse aqui é um exemplo de uma catalogação, que pode ser feita, ainda hoje, pelo cargo. Eu tenho 5 mil agentes de trânsito, um exemplo. Tá, eu preciso fazer só uma. Eu preciso fechar isso aqui. Isso aqui eu já garanti os 5 mil. Ah, não, mas você tem uma gratificação. Na hora que chegar a legislação dessa gratificação, e você catalogar ela, os 5 mil vão estar cobertos. Ou seja, esse tipo de situação é previsto em um sistema de folhas, geralmente, como você tem cargas iniciais, seja tabela de previdência, imposto de renda, posteriormente, você cadastra lá cargo, salário mínimo. você cadastra esses valores para você começar o jogo. já cadastrei tudo aqui, agora eu vou iniciar. Quando eu vou fazer uma admissão, eu não preciso ir lá ou olhar o carro. Não, já está cadastrado lá. Pelo menos, espera-se de um bom sistema isso. Ou seja, cadastrado e parametrizado. Principalmente, esse tipo de dado aqui. Ou seja, eu não fico escolhendo o vencimento que eu vou dar para determinado cargo ou não. Ele já está lá. Eu só informo qual cargo eu estou incluindo na folha. E ele já me traz o valor correto daquilo. E, posteriormente, eu vou agregando mais coisas. Verbas, ou auxílios, algum tipo de indenização, por assim em diante. No caso, na parte de verbas, queria que vocês observassem também, aqui tem a referência da legislação. São campos que vão trabalhar o quê? A característica dessa verba. Se vai ser uma vantagem, se vai ser um desconto, se vai ser uma categoria, por exemplo, se for uma remuneração, é uma adicional, é uma gratificação, é um auxílio. Ela tem a característica que ela é remuneratória, é indenizatória e com desconto da mesma forma. Essa verba, é uma outra pergunta, ela está vinculada a algum tipo de quadro de carga? É somente para efetivo? É somente para comissionado? Para temporário? Às vezes, o município tem uma dimensão maior, tem lá gratificação de produtividade. Na saúde, de produtividade é para todo mundo, comissionado, efetivo, temporário. Aí, tem uma gratificação de produtividade, ela não se faz. Não, isso aqui é somente, na Cefim, isso aqui é de finanças, isso aqui é somente para o auditor do ISS daqui. Só ele que ganha essa gratificação. Nenhum outro servidor pode ganhar, nenhum outro tipo de cargo. Então, aqui você tem essa situação para falar, que está vinculado a um tipo específico e também, mais embaixo, você pode vincular determinado tipo de cargo, que é isso aqui. Essa verba é vinculada a um cargo? Sim, se for, você vai identificar qual que é o cargo que essa verba está vinculada. Isso aqui é algo natural que ocorre, geralmente, em um sistema que é, bom, está bem desenvolvido e bem alimentado. Ou seja, vai ser natural para ele poder trabalhar a execução de folha mensalmente. Porque ele, feito esse tipo de procedimento, incluindo a pessoa em folha, ele vai começar a trabalhar os eventos que vão ocorrer naquele mês. não ter que fazer todo o trabalho da folha inteira para poder achar erros, problemas, que já deveriam estar parametrizados. Aqui, no caso, incidência previdenciária, se a verba é transitória, se tem um período específico, a codificação de despesa. Isso aqui é interessante, alguns programas, pelo que o pessoal fala, já estão trabalhando com isso para já poder integrar com o sistema financeiro, para gerar relatório, já sair todo integrado. Forma de cálculo, ou seja, essa verba, ela tem um valor nominal, já está definido ali em lei, por exemplo, essa aqui é uma função comissionada, é mil reais, está lá, está bem específico. Não, é um percentual, é um adicional de tempo de serviço, é 5%. É 5% em cima do quê? É vencimento, remuneração? É outra situação? É algum fator condicional? Ah, não, essa aqui é uma gratificação que tem os ACS e ACS. Se for 50% de variação, de tal, 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 aí ele recebe X valor. Esse tipo de situação, você vai poder discriminar essa condição de cálculo, essa fórmula que existe para poder pagar. Ou seja, a gente sabe que para poder executar uma folha de pagamento, todo mês, se você for fazer isso de cabeça, você não faz. Isso tem que estar em um sistema. Então, até aquela questão que mencionou, vai atender, assim, a questão da social, junto com o colário, são informações que existem. O colário vai só buscar trazer essa realidade que já existe lá dentro da base do tribunal. Aqui é um exemplo rápido, apesar de a gente ter tratado, como seria um certo preenchimento de alguma verba relacionada com um layout de verbas. A gente menciona layout de verbas, mas a empresa pode estruturar no sistema a forma que ela achar mais inteligível e mais fácil para o usuário poder preencher. Só que a empresa vai ter que tomar bastante cuidado para que a forma que ela condicionar essas informações atendam ao nosso layout aqui dentro do tribunal. Então, o campo que vai preencher, qual vai ser a aba, essa situação será com a empresa. Por isso, essa sintonia tribunal, juros dicionários e empresas de sistema de informação. Posteriormente, o tópico que a gente vai tratar é a parte de seleção dos concursos, processo seletivo público e os PSS, seletivos simplificados. O fluxo semelhante a esse, legislação, cargos, edital, homologação, admissão, folha. Tratando essas duas partes agora. A parte aqui do edital, acho que a informação que vai surgir é um padrão de referenciamento, que é a utilização do item lá do edital, ou seja, por exemplo, vagas para CD. É o item 5.2 e a descrição. Esse é um padrão que a gente, junto com a secretaria, achou interessante ser utilizado para garantir celeridade e também confiabilidade para a informação para os dois lados, para poder alcançar os nossos objetivos. então, número de edital, ano, o documento em si, o PDF do edital e dos anexos, no caso aqui separado, o corpo do edital e um documento dos anexos um por um para ficar de forma organizada. O documento de solicitação do concurso, esse aqui já é utilizado hoje, aquele previsto na INDS. Catalogando qual é o tipo de seleção, se é o concurso, é um processo seletivo simplificado. A comissão organizadora, aqui eu não lembro quem perguntou, mas quanto a questão de atribuição de responsabilidade, no decorrer dos layouts é sempre atribuído a questão, nesse caso da comissão, quem faz parte da comissão? Ah, tem um presidente, tem membro, então, CPF do presidente, CPF do membro, 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 membro. Então, sim, CPF do sim, é a condição de cada um, qual é a função que ele está desempenhando. No caso, a banca é uma examinadora. Aqui, no caso, seria a banca própria? Eu vou contratar uma banca? Não, eu vou contratar uma banca, vou contratar uma universidade para fazer a prova para mim. Uma informação relevante que começa a cruzar os dois layouts é essa aqui, que é o ID do contrato inicial, que foi o contrato feito no caso ou com a universidade ou com o instituto que vai fazer aquela prova. Publicidade de extrato, aqui são os atos de publicação de extrato digital, é a forma de você preencher, de colocar essas informações para nós. Se tem previsão de vagas para PCD, se cadastro reserva, são campos sim ou não. Se está previsto você colocar o item, ou seja, o item 5 ponto alguma coisa e a descrição daquele item. Detalhamento de cargos e provas está com um asterisco por quê? Esse aqui é onde vai ser colocado aquele quadro que geralmente vem no edital. estou ofertando vagas para médico, a quantidade é X, X para cadastro reserva, X para PCD, a carga horária tal, vai ser prova objetiva, discursiva para esse cargo, para esse discursivo, discursiva, objetiva, vai ter avaliação de títulos. Então, essa parte aqui que vai trazer esse detalhamento. Buscaram transparecer a forma que esse quadro está representado no edital, só que de forma eletrônica. no caso, dados sobre inscrição, se é previsto isenção para inscrição, é o prazo para as inscrições, período, a validade do concurso, dados comuns utilizados para executar tanto hoje no processo físico quanto para construir uma edital de concursos públicos. De forma mais simplificada, aqui é do processo seletivo simplificado, contendo alguns dados, porém, uma quantidade menor, aqui no caso é o detalhamento. Só um pouco. Mas aqui a gente consegue ver. A gente tem um identificador para poder definir o cargo. Então, no caso, por exemplo, cargo para médico. Vai ter o código do cargo do médico, os requisitos previstos no edital, a quantidade de vagas para ampla concorrência, a quantidade para cadastro de reservas, se há previsão para cotas, previsão para PCD, qual que é a carga horária prevista no edital, atribuições do edital, se esse cargo é ou não é para a CES, se é por mim, são informações que vão possibilitar ter o fracionamento das informações que estão contidas dentro daquele edital na forma digital para informar para o tribunal. Aqui é o detalhamento do quadro de provas vinculadas a esse cargo. Então, ou seja, vai ser tipo de prova objetiva, discursiva, ah, eu vou ter avaliação psicológica para esse cargo, essa prova vai ser eliminatória, vai ser classificatória, ter alguma cláusula para pontuação mínima para classificação, enfim, que data que vai ser realizada essa prova. Isso aqui eu consigo pegar esse edital e ter essas informações já fracionadas e ter o que eu preciso ter sem, às vezes, diligenciar de forma desnecessária tanto para o município. Aqui o passo posterior é a homologação. Referenciando a esse edital, seja dos três tipos de procedimento, a data que ela foi homologada, o PDF dessa homologação, a publicidade que foi dada a esse extrato de homologação digital e aqui as listas, seja o geral, a lista de ampla concorrência, para pessoas com deficiência ou alguma vaga reservada especial, no caso, ou de cotas ou algum específico. feita essa parte de concurso e a parte da homologação, a gente já tem a lista de servidores pronta para poder passar para as próximas fases, no caso, para a admissão. Indo passo a passo, posteriormente, ou seja, a parte da admissão, a gente tem um cadastro dessa pessoa que vai ser o cadastro da pessoa física único para dar o prosseguimento necessário para as outras situações da vida funcional dele no município. São dados pessoais comuns que já vêm hoje para o tribunal. Algumas pessoas estão te chamando foto? Estou aguardando só um momento para demorar. O maior detalhamento tem quanto a questão do PCD, para deixar mais claro, bem definido. E para o próximo passo, a admissão. que inicia se vinculando a admissão a uma pessoa. Da mesma forma que você faz hoje no sistema analisador ou no SICOM pessoal, você cadastra primeiro os dados cadastrais e, posteriormente, passa para a parte de fato da admissão do servidor. Esse aqui é o campo que o Vinícius mencionou, que são as admissões anteriores a 2020, que vai necessitar do número de processo de admissão, o acordo, o nome do cargo, o decreto e a data desse decreto de nomeação. As outras informações, que são informações funcionais, elas estarão disponíveis também porque muitos desses dados aqui pessoas têm do servidor. E para ele alimentar e também, de certa forma, não é nem alimentar, porque já está na base do sistema dele. Na verdade, quando for transmitir, a empresa vai buscar, bom, eu já tenho esse dado, por exemplo, a data de admissão, data de posse ou algum tipo de vínculo de admissão aqui, eu já vou só referenciar para a entrega para o tribunal. Então, a gente tem aqui manifestação do controle interno, esse tipo de situação aqui, hoje ele vem como um campo sim ou não, só aparece lá, olha, uma forma de cheque, controle interno, viu? Viu, viu tudinho, tá? Tudo visto. Hoje não, hoje vai ser um documento manifestando, olha, eu controle interno, vi, assina lá com o certificado digital dele, eu vi, ok? ok, então beleza, já está assinado. Então, você viu aquela admissão, comprovante de escolaridade, no caso, o laudo médico, como o Vinícius mencionou anteriormente, se essa pessoa acumula cargo ou não, se ele acumula, tá, o município, a unidade gestora, o departamento, qual que é o cargo que ele está ocupando, e a declaração de acumulação de cargos. Falar, ah, mas isso aqui é novo. Não, não é novo. Quando você vai tomar posse, minimamente, pede esse tipo de informação. Você chega lá, vai tomar posse, ó, você está tomando posse? Tudo bem. Você acumula cargo? Não, não acumula, tá, então assina aqui para mim falando que você não acumula. Ah, não, eu acumulo. Ah, então coloca aqui o acumulo. Onde é que você acumula? Ah, não, no município e tal. Então coloca aqui para mim. Para resguardar o município, e até a pessoa também. Eu já estou avisando que eu estou acumulando carga em tal lugar, e tem aqui o ato de lá falando, a disponibilidade. No caso aqui, se a pessoa tem a parte do vínculo admissional, no caso, é efetivo, é efetivo de tal data. Pensando aqui no caso da migração dessas pessoas anteriores a 2020, que são aqueles fervidores efetivos de 1939, que estão naqueles períodos específicos. no caso, se é um temporário sem processo seletivo, se for essa situação, para ele informar qual que é essa legislação que tem essa excepcionalidade que permita esse tipo de situação. Posteriormente, esse é o cabo da aposentadoria, entendendo aqui primeiro só as partes de ingresso, depois tratando da folha, a gente tem esses campos, não é somente esse, ele expande, também se fosse colocar o layout todo, ficaria muito extenso, e até difícil de ver pelo tamanho de fonte e de letra. Mas a gente tem de forma aqui resumida, é o que? Requisitos dos atos administrativos que concedeu aquela aposentadoria, ou seja, quem que assinou esse ato, essa portaria, esse decreto, esse ato de aposentadoria desse servidor, tempos de contribuição, ou seja, aqui entra a parte de você informar CTC, CTS, o tempo, exclusão de tempo, dados, e colocar suporte documental para esses dados. Requisitos financeiros, vou falar o total, detalhamento de proventos, requisitos da média, ou seja, essa aposentadoria tem a ver com invalidez permanente, então vou ter que informar esses dados e documentos comprobatórios para essa situação. Requisitos de magistério, não, estou usando tempo ao magistério, colocar aqui os dados comprobatórios dessa atividade. Requisitos de decisão judicial, colocar peça judicial, primeira, segunda, instância. Requisitos para aposentadoria especial, entra a questão do PPP, mencionado pelo Rubens, LTCAT, perícia MET, outros documentos estão vinculados a esse tipo de situação. E o parecer jurídico e do controle interno. O de pensão funciona de forma semelhante, porém, não com um tão, assim, com tantos campos e também não com tantas informações. Mas também colocando a identificação do instituidor, ou seja, ele morreu em atividade, sim ou não, se sim, identifica o ID dele como ativo ou como inativo. Aqui já entra um layout da vida funcional, no caso, desligamento e ativação, informando o dado do óbito. Aqui já está a informação da data do óbito, o PDF do documento lá do óbito. Tipos de pensão, no caso, é a tabela que já existe hoje, que já é utilizada. Também a de aposentadoria da mesma forma. Dados e documentos dos dependentes. Esse aqui é onde vai ser tratado cada dependente que ele tem e os detalhes de cada um de acordo com a sua especificidade. Requisitos financeiros para concessão daquela pensão. se foi fruto de decisão judicial, colocar também a informação da decisão jurídica para ser jurídico e de controle interno. Posteriormente, a gente tem a parte de fixação, a parte de movimento funcional e desencumbindo na folha. Para fixação, a gente tem aqui o tipo de envia, fixação, revisão, qual dos dois? Está contemplando os servidores? Está reajustando o piso de magistério? Foi a iniciativa de qual poder? Como é que ficou definido os valores para cada um desses agentes? Ou seja, teve a previsão legal alguma norma para o pagamento de 13º, férias, um terço para esses agentes? E aqui, o período dessa perda inflacionária e o período do efeito financeiro também. É semelhante às informações que chegam no processo físico, porém, pelo caminho digital. A vida funcional foram alencados quatro formulários de princípio. Então, saída, parte de desligamento, afastamento, a parte de movimentação interna, que é a lotação, e a parte de disposição. Os layouts de vida funcional, esses quatro iniciais e outros que poderão vir, eles trabalharão um segundo conjunto de informação. Eu identifico o servidor posteriormente. Eu tenho um tipo ou um detalhamento dessa movimentação funcional, dessa vida funcional que está acontecendo ali. Eu informo o período, ou seja, tem um período específico, no caso, uma licença, um início, um término. ou seja, no caso do desligamento por óbito, eu tenho a data de início e eu tenho um documento de suporte. Esse é o padrão que virá aqui no vida funcional. A forma que isso vai ser colocado no sistema de vocês fica a critério da empresa. Mas, o padrão, o conjunto de informação será esse. Você identifica o servidor, o detalhe, o que está acontecendo ali, foi uma licença, foi algum tipo de afastamento previsto pelo estatuto ou pelo plano de cargo dele. Eu informo o período que aconteceu e coloco a documentação de suporte. O período é importante porque, como o Vinícius em algumas apresentações, em algumas falas, chegou a mencionar, hoje, o servidor sumiu da folha. Está vindo o tribunal, mês 3, está lá normal, 4, aí no 5, ele desaparece. Aí, aparece 5 meses depois, como alguém mencionou sobre acerto. Aí, aparece lá no mês 12, aí tem um monte de rubrica, aí ele desaparece de novo. Ele fica aparecendo mágico, soma e aparece. Aí, não, não deu para apagar o acerto tudo naquele mês, aí passa 2 meses, ele aparece de novo lá para apagar o restante de coisa. São tipos de situações que ocorrem. Com esse período, a gente consegue identificar, falar assim, essa pessoa não está na folha? Ah, não está na folha porque existe um afastamento. Ah, não, ele foi desligado. Ele foi desligado por algum motivo, ele foi exonerado? Ah, foi exonerado de ofício? Ah, não, foi exonerado a pedido? Ele faleceu? Veio a óbito? Lotação. No caso aqui, para identificar a lotação, precisa. Porque hoje, devido a essa questão de unidade orçamentária, como ele disse, não, está no Fundeb. Fundeb, sabe-se lá o quê, onde, qual local. no caso, com a lotação, vou identificar a unidade de gestora que ele está, qual que é a divisão e qual que é o setor, se tiver esse nível de detalhamento do município. Então, como exemplo, secretaria de educação, escola municipal, fulano de tal, qual que é o setor? Secretaria. Ah, não, isso aqui, ele está lá na sala de aula, professor. No caso de exposição, a movimentação externa, peraí pela incorreção. No caso, a recepção de servidores que vêm de outros entes, para você identificar quem está chegando, para você, para a gente poder identificar também quem pertence ao quadro e estrutura do município. Aqui, por fim, a parte de folha de pagamento, tratando a parte de concessão das vantagens, dos descontos, onde você caracteriza o servidor, caracteriza qual é a verba, o valor, e caracteriza a quantidade de parcelas e nisso daquele pagamento. Se for uma verba permanente, não é necessário. Se não for, você vai caracterizar a quantidade de parcelas que você está pagando. E esse dado virá para a folha de pagamento, onde aqui já tem alguns dados que foram mencionados, que na casa, parte do banco oficial de pagamento, os arquivos de remessa, de retorno, a parte orçamentária e de pagamento também, no caso de empenho, liquidação, pagamento. O ordenador de despesa aparece aqui e a unidade gestora que ele está comandando e a listagem de servidores que está vinculado a ele. Onde entra essa parte de concessão e vantagens estará aqui, na parte de verbas. Então, a gente tem o padrão vencimental do servidor, que é padrão contínuo, irredutível, e a gente tem as verbas separadas que vão acontecendo conforme ele vai desenvolvendo na vida funcional, na carreira dele. com os eventos que podem acontecer explorados, diferenças, devoluções, todas essas mutações informadas aqui. Dessa forma, a gente completa o ciclo das informações do colário pessoal. E é isso. se tiver alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pessoal. pessoal.